O Cavani está de saída do Boca Júnior. Eu trouxe ontem, falei do Cavani. Antes de mais nada, quem tá na live, deixa o like. Muito like, quero muito like de vocês aqui agora. Porque essa informação é exclusiva. E mais, não te esquece, ó. Aposta ganha, te cadastra. Tu vai estar me ajudando. É de graça pra te cadastrar. Tu ganha dinheiro te cadastrando. Tu aposta de graça por lá e pode ganhar muito dinheiro. Então vai lá, mano. Te cadastra de graça. Tu já vai estar me ajudando. O link tá aí no comentário fixado. Ou então, só colocar a câmera no QR Code aqui da tela. Cavani. Ontem eu trouxe a informação que o Cavani tá sendo analisado. Analisado. Pelo Grêmio, sim. O nome do Cavani agrada muito a direção. Tá, meu tag? Mas, pô, ele fez uma temporada ruim aí no Boca. Fez uma temporada péssima no Valência. Foi meia boca no Manchester. Mas, seguinte. Vamos lá. Vamos contextualizar. Por que que no Manchester ele não foi tão ruim? Que tinha time. No Manchester ele meteu gol pra caramba. Fez golaços. Vamos lembrar de outra coisa que o pessoal esquece, às vezes, da história. Esquece dos números. Esquecem dos fatos. O Cavani é o sexto maior artilheiro em atividade. O Cavani é o sexto maior artilheiro em atividade. Ele não esqueceu como joga futebol. Ele não esqueceu como coloca a bola pro fundo do gol. Cara, o Cavani não esqueceu. Outra coisa. Que o próprio Soares falou. O Soares se motivou a vir para o Grêmio justamente porque falava o quê? É velho. Não vai mais jogar mais. Ele, mano, o próprio Soares falou isso. É velho. Não joga mais nada. Vai vir aqui pra ganhar dinheiro. Ah, não tá mais... Não tá mais... Não tá mais jogando bem. Cara, falavam isso do Soares, velho. Falavam isso do Soares. Ele veio pro Grêmio. E o resto é história, né? Vocês sabem. Jogou demais. Tá, mas tá comparando o Soares com o Cavani. Tô. Tô comparando o Soares com o Cavani. Não tô falando que o Soares e o Cavani jogam iguais. Eles têm características diferentes. O Soares é melhor que o Cavani. Ele é mais completo. É um jogador que busca jogo. O Cavani não joga só de centroavante. O Cavani. O Soares. Vou começar a confundir. Eu sempre confundo os dois. O Soares não joga só como centroavante. O Soares joga como ponta. O Soares joga como segundo atacante. Um falso nove. O Soares faz todas essas... Na área do ataque ele faz todas, mano. Porque ele é um jogador que corre, que dribla, que chuta, que busca jogo. Ele é esse jogador. O Cavani não. O Cavani é um Lucas Barrios. Tem que chegar a bola nele, velho. Não gostavam do Lucas Barrios? Só que o Cavani é muito melhor que o Lucas Barrios. O Lucas Barrios não deu uma Libertadores. Cara, colocando um jogador. Vamos lá. O Everton Ribeiro. Que coloque a bola no Cavani. Tu acha que não vai ter gol? Tu acha que não vai ter gol do Cavani? Tu acha que não vai jogar bem aqui? Eu duvido que não. E o Cavani tá de saída do Boca. Cara, o Boca não tá com um time bom, velho. O Boca empatou todos os jogos da fase de mata-mata. Se classificou ali pro mata-mata da Libertadores. Foi literalmente pela camisa. Só que um centroavante só não vai fazer diferença, cara. Não vai ganhar jogo. O próprio Soares, cara. O próprio Soares estava aqui no Grêmio. Ganhou a Copa do Brasil pra gente? Não ganhou, porque ele não joga sozinho. Soares não é o time do Grêmio. Não é o time todo. Soares é um grande jogador. É um cara que nos ajudou demais. Mas precisava ter mais gente. E agora o Grêmio tá buscando reforços. Não somente para centroavante. Mas ponta, meia, lateral, zagueiro. É do gol pra frente, mano. O Grêmio tá buscando um time completo. E com isso, o Cavani está sendo um dos nomes analisados também. Seria um dos grandes nomes que o Grêmio busca. Já foi garantido pelo presidente Guerra que o Grêmio vai trazer, sim, um nome midiático. Um nome de jogador de marketing, né? Que a torcida se identifique. E, cara, vamos lá. O Cavani tem muito a cara do Grêmio. A gente perde o Soares. Uruguaio. Esplatino. Raçudo. Guerreiro. Aguerrido. E vem o Cavani, cara. Que também tem essas características. Por mais que não seja igual o Soares, tem as mesmas características. E agora, saiu hoje. Agora há pouco, irmão. Agora, a informação, Cavani está de saída do Grêmio. Do Grêmio. Do Boca. Calma. Não, nem chegou ainda. Ele tá saindo. O Cavani está de saindo. Está de saída do Boca Juniors. O Boca está encaminhando a saída dele. E a informação que eu tenho é de que os clubes brasileiros estão de olho. Não só o Grêmio. Então, cara, olha. Vamos lá. Pensa comigo. Mano, sério. De verdade. Pensa comigo. Ó, temos superchat. Cavani seria sensacional. Os números dessa temporada mentem. Aquele time do Boca era horrível. Rafael Pegoraro. Rafael Pegoraro. Tá aí. Deixa eu botar na tela. Cavani seria sensacional. Olha a informação. Olha o comentário dele. E brigadão pelo superchat. De verdade, tá, meu irmão? De verdade. Muito obrigado. Ele falou o seguinte. Cavani seria sensacional. Os números dessa temporada mentem. Aquele time do Boca era horrível. Cara, é isso, cara. É exatamente isso. Brigadão pelo teu comentário para acrescentar aqui. Ursada, vamos lá. O Cavani é um baita jogador. E continuando o que eu estava falando. Outros times no Brasil querem o Cavani. E, cara, depois do Soares ter passado por aqui e ter feito o que fez, tudo o que aconteceu, vocês acham que os clubes brasileiros não ficaram com inveja? Não ficaram pensando, pô, poderia ter feito isso. O Cavani, o Soares lá jogou demais. Pô, que marketing. Levou tantos, tantos sócios, vendas de camisa e tudo mais. O Cavani teria a mesma expressão, cara. A mesma expressão. E é isso que eu digo. Se o Grêmio não ocorrer, não se movimentar, não buscar, não conseguir a contratação dele, outro time brasileiro vai contratar, Felipe. Ah, essa pauta Cavani novamente no nosso Grêmio. Cara, primeiramente, concordo com tudo que tu falou. Eu só ia acrescentar que é o seguinte. Agora eu estou só pensando no que eu sou formado, que é no marketing, galera. Ô, cara, é o seguinte, olha, velho. Tu tem o Soares, tu tem a marca Soares, tu tem o Uruguai inteiro amando o Grêmio. O Uruguai inteiro amando o Grêmio. Muitos Uruguai torcendo pro Grêmio. Torcendo pro Grêmio. E aí tu vai lá. Olha isso. Sai o Soares e entra o Cavani. Ô, mano, continua ainda os Uruguai acompanhando o Grêmio. Os Uruguai amando o Grêmio. A gente tem sócio uruguaio, vários sócios uruguaio. A gente mantém esse vínculo com o Uruguai, que é muito importante por causa, inclusive, da nossa fronteira aí com os Uruguais. Cara, é muito importante a gente manter isso à força, inclusive pra marca Grêmio, para o mundo. Porque o mundo enxerga. Saiu o Soares, veio o Cavani. Mano, é histórico isso, cara. Entendeu? Então, cara, nós temos que manter. Eu acho que... Não, é prioridade. A gente pega um dos top 10 artilheiros de atividade e pega outro, tá ligado? Exato. É o quarto, o papo sexto. Eu não acho que seja assim o que eu acho. Eu acho que é prioridade o Grêmio ir atrás do Cavani. Eu acho que o Grêmio tem que fazer isso de qualquer maneira. Fazer uma proposta boa. Já falar com o empresário, com o tio do arroz. Nós temos que ir atrás do Cavani, porque o Itacavani, a audiência fala, o Nontegg fala, os números do Cavani no Boca Juniors, eles são mentirosos. Porque, cara, não foi bem... O time horrível do Boca, Manoel, o jogo do Boca horrível. Não que o nosso time esteja lá, o bicho, mas a gente vai ter que se reforçar para o Libertadores. E ter um nome como... Mas temos o Vila Sante, o meio de campo. Não é um tanto problema do Grêmio, o Vila Sante, Cristal. Eu acho que o problema do Grêmio é a defesa. Mano, o meio de campo vai chegar a bola lá. Vai chegar. Se no Soares chegou, não vai chegar no Cavani. Então, cara, além de tudo isso, além de toda essa história aí, nós mantemos esse vínculo de Uruguaios no Grêmio, a marca Grêmio sendo cada vez mais vista pelo mundo inteiro. E ainda por cima, cara, nós temos um grande centroavante, sim. Para a Libertadores, nós precisamos de um grande nome. E o Cavani é um nome que vai incomodar lá na frente. Os caras não vão... Assim, ó, o fato de tu ter um cara como Cavani lá na frente, e, cara, isso aí já chama a atenção da Zaga. Incomoda a Zaga. Tu tem um nome lá que incomoda lá. Então, acho que, assim, ele não é o Soares. Se tiver a comparação com o Soares, já vai ser ruim. Porque essa é a parte ruim, porque ele não é o Soares. Mas sempre achei o Soares outro... Ele é outro nível. Ele é mais completo. Mais completo. Porém, é um jogador muito importante. Se a gente reforçar, principalmente, as pontas, tendo alguém que coloque, saiba cruzar, que era uma coisa que o Soares reclamava, que as pessoas não estavam com o Cavani lá. Muda, dá para fazer bastante gol. Então, tem que ser pauta prioritária do Grêmio buscar o Cavani, agora que ele está ficando sem contrato e o Boca não quer mais ele. Cara, e vamos lá. O Cavani é tudo a ver com o Grêmio. Agora tem pessoas que... Pô, ah, o Gabigol, Gabigol, Gabigol. Cara, vamos lá. Beleza, o Gabigol, pá, é um goleador, tudo mais. Ganha Libertadores. É um baita jogador. Só que, cara, ele não tem o perfil do Grêmio, velho. Ele não tem o perfil do Grêmio, na verdade. A real é essa, né, cara? O Gabigol não tem o perfil do Grêmio e também por tudo que já fez aí pelo Flamengo, né? Falando do Grêmio, por mais que não seja falta de respeito, entre Gabigol e Cavani, velho, eu vou muito mais de Cavani. Outro é que o Cavani está desvalorizado, né? Ele vai vir por um valor até menor. E, cara, ele tem muito mais a ver com o Grêmio, cara. Tem muito mais a ver com o Grêmio. Eu deixo até mostrar aqui o... Se a gente consegue ver alguns lances aí. Vamos ver. Alguns lances do Cavani. Acho que nós não fizeram os lances do Cavani no Boca. Pelo menos ainda não tem. Eu queria trazer aqui pra vocês. Não sei se aparecem todos os lances aqui. Os lances, estreia... Vamos ver. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Vamos ver se eu coloco aqui alguns lancesinho. Ou o primeiro gol dele que fez pelo Boca. Pra vocês verem, mano. O time do Boca é limitado sim. É limitado sim. Deixa eu colocar aqui na tela pra vocês. Só acrescentando mais uma coisa. Que bom que ele não ganhou Libertadores. Porque talvez ele tenha mais essa gana aí. Não conseguiu ganhar Libertadores pelo Boca. Ele vai querer a Liberta. Vai tentar a Liberta. Vai com mais sangue nos olhos, cara. E o Uruguai tem isso. E o Cavani tem isso. Né? De querer. Que nem o Notec falou bem. O Soares veio por causa de... Ele tinha essa coisa. Ah, é velho. Foi. Ah, é melhor do brasileirão. E o Cavani tem essa coisa. Ah, é jogador. Não vai dar certo. Tudo bem. Vai dar. A gente tinha travado. Então, só pra contextualizar, vamos agora mostrar alguns lances aí do Cavani, né, mano? No primeiro gol que ele fez. Pelo Boca. Vem aqui na esquerda. Vamos dar uma olhada, então. Aí o Johnson deixou a bola no meio. Vai pintar o chute de longe. Pro gol! Pra fora! Caralho! Pra lado, hein? Linha de fundo. Tiro de método... Vamos ver, vamos ver. Nesta confecção, a Copa da Liga da Argentina... Olha que eu vou do Cavani, olha lá. Vamos, né? Mano, pra você... Cara, o Boca... Eita! Boca horrível, velho. Tá horrível esse Boca, mano. Acabou saindo. Por isso que eu digo, cara. Não dá pra... Não dá pra... Levar em consideração os números do Cavani. Por causa desse Pocah aí, velho. De verdade. E que satisfação de ver um jogador... Tipo assim, ó... O Boca achou que ia conseguir... Estar vindo com o Cavani e não deu. Não deu, né? Aqui o Soares é lenda ídolo, né, cara? Isso é muito... Isso é muito legal, velho. Isso seria muito louco também... Ter o... Trazer o Cavani e ele dar certo aqui no clima também. Isso ia ser... Nossa! É isso também que teria que ser colocado em... Em... Em pauta, né, velho? É. Vamos ver aqui... Vamos ver o do... Eu quero ver o do Cavani. Vamos ver o do Cavani. Vamos ver o do Cavani. Que lindo lance. Escapou e meteu o bolão. Olha o Cavani, goleiro. Saiu, passou do goleiro e passou do Cavani. A bola pegou em alguém ali. O Cavani não conseguiu acelerar. Mano, sozinho o Cavani também lá. Tá parado porque o rosto tá caído. Eu, a primeira impressão que me deu, que pegou na mão do Cavani. E foi pra trás. É o mais regulado que... Olha o Boca chegando. Blondel abriu na direita. Cebalho, os cruzamentos... De primeira saída do goleiro no gol! Aí? Caraca, tá com essa. Chegou nele, meu irmão. Chegou no Cavani. Já era, né? Chegou no Cavani, meu irmão. Já era. É caixa? Do Cavani! Só esse leirinho que mais joga do Boca também, meu irmão. Ah, esse cara aí. Não sei se eu não me engano. É isso aí, tá. O que? Que maluco, velho. É, falha do goleiro também, mas... Não, mas... Chegou no Cavani, né? A oportunidade... Aquilo ali não é todo jogador que faz, meu irmão. Então, chegou lá a oportunidade dele. Ele fez quantos gols será pelo Boca, né, cara? O Roque. É, não fez muitos. O Boca, ele tá embaixo. Então, seria maravilhoso isso, inclusive. E ali o Benedetto, né? O Benedetto também tá jogando ali. O Benedetto também tinha... Parece que foi oferecido pro Grêmio e o Grêmio não quis, né? Não quis. Não quis. Ah, e aí... Aí que entra o negócio. Por que que o Grêmio não quis o Benedetto, né, cara? Porque o Grêmio quer quem? O Cavani, mano! Se quiser ser alguém do Boca, é o Cavani. Tem que vir o Cavani pro Imortal. Comenta aí embaixo, mano. Gostaria do Cavani ou não, mano? Gostaria do Cavani ou não?